Você que está aí assistindo esse vídeo, responda com toda sinceridade. Quando foi a última vez que você utilizou um disco de Blu-ray? E quando foi a última vez que você viu um filme em DVD? Sério, eu mesmo tenho um aparelho de Blu-ray acumulando poeira e ocupando espaço no rack da sala do meu apartamento e eu estou pensando seriamente em doar esse aparelho para a primeira pessoa que eu encontrar. E eu ainda corro risco desse desconhecido que vai tentar receber ou não o meu dispositivo me pagar para não ficar com esse eletrônico que não faz qualquer tipo de sentido na era do streaming. Eu bem sei que esse discurso introdutório não serve para os gamers e colecionadores de filmes em mídias físicas mas para o grande público ele é mais do que válido. E a verdade é uma só. Mesmo que você, que agora está abraçado ao DVD do filme Titanic, chorando copiosamente com tudo que eu estou falando não aceite as palavras duras do que eu estou dizendo. A mídia física morreu e não tem mais volta. Ainda mais que a Netflix encerrou oficialmente o seu serviço de aluguel de DVDs e Blu-ray algo que deu início a sua jornada de sucesso na internet e um serviço que durou longos 25 anos de atividades. Ah, você não sabia como a Netflix começou? Eu entendo, entendo muito bem você. Você é muito novo e é um membro daquela geração que acredita cegamente que LeBron James é mesmo melhor do que Michael Jordan. Bom, não vou julgar você pelo azar de não ter visto Jordan em ação. Só vou lamentar pela sua falta de oportunidade na vida e por você não ter desfrutado do privilégio de ver o melhor jogador de basquete de todos os tempos ganhar seis títulos da NBA pelo mesmo time e sem recorrer a panelinhas. Bom, de qualquer forma eu vou voltar a falar da Netflix, né? Para quem acredita que esta empresa nasceu já como plataforma de streaming saiba que você está errando feio na vida. A empresa debutou na internet como um serviço de aluguel de DVDs online no longínquo ano de 1997. Quando ir para uma locadora no final de semana era sinônimo de estabelecer interações pessoais, um ótimo programa para moradores de cidade do interior ou a prova cabal de que você venceu na vida. O diferencial do serviço da Netflix era que o usuário não precisava se deslocar até uma locadora para retirar o filme. Em troca, o filme chegava até você na sua residência via correios ou via entregador. Vejam só vocês que coisa interessante. Onde foi que a gente já viu isso mesmo? Então, esse serviço da Netflix estava disponível até muito recentemente através da plataforma de sua propriedade, o site DVD.com. E isso mudou radicalmente o comportamento do norte-americano médio, que já é um sedentário por natureza. No auge dessa plataforma, DVD.com, lá pelos anos 2000, meio dos anos 2000 para ser mais preciso, Na verdade, eu não estou sendo preciso, estou enchendo linguiça mesmo. Gigantes como a Blockbuster, vai me dizer que você também nunca ouviu falar da Blockbuster. Cara, acorda para a vida, tá? Enfim, a Blockbuster se sentiu ameaçada a ponto de repetir o modelo de negócio que estava tomando de assalto o mercado de locadoras. O DVD.com chegou a enviar nada menos que 5.2 bilhões de DVDs e discos de Blu-ray para as residências dos seus clientes via correios. E pensar que o primeiro filme que a Netflix entregou para um cliente assinante foi Beetlejuice. Bom, quem podia imaginar que o delivery de filmes daria tão certo? Eu aproveito agora para deixar um abraço para o iFood que me alimentou durante meses de distanciamento social. Pois é, o tempo passou, a tecnologia avançou, veio o 7x1 da Alemanha sobre o Brasil em uma Copa do Mundo, e a Netflix descobriu o óbvio. O streaming era o futuro e o aluguel de DVDs e Blu-ray era um mercado em extinção. Logo, se a gente parar para pensar que a Netflix acabou com o seu serviço de aluguel de DVDs e Blu-rays 13 anos depois que iniciou as suas atividades no streaming, podemos dizer que a iniciativa da gigante foi algo louvável, né? Afinal de contas, o DVD.com durou muito mais do que poderíamos imaginar considerando toda a dinâmica de mercado que nós temos hoje. O argumento da Netflix em encerrar o seu serviço de aluguel de filmes em mídia física é o mais óbvio do mundo, o declínio de todo o segmento, incluindo o das videolocadoras físicas. E é irônico constatar que a mesma Netflix, que basicamente aniquilou do mapa a Blockbuster, que chegou a ser considerada a maior locadora de filmes do planeta, agora a mesma Netflix encerra o seu próprio serviço de aluguel de filmes em mídia física. Essa é mais uma prova que o mundo é mesmo cíclico e tudo que vai volta de forma quase inevitável. Na prática, o DVD.com foi afetado por um cenário que também prejudicou a indústria da música e que agora começa a impactar o mundo dos videogames. As mídias físicas, como CD-ROM, DVD e Blu-ray, estão caindo em desuso e nem mesmo unidades compatíveis com esses formatos são fabricados em live escala. Aliás, olhando de forma um pouco mais criteriosa, até mesmo os pendrives também estão entrando em extinção, pois todo mundo está salvando tudo na nuvem e compartilhando com outras pessoas documentos, filmes, séries, fotos e vídeos adultos e armazenando tudo no Google Drive, no OneDrive e no X-Hamster. Esse vídeo não é patrocinado por um site de conteúdo adulto. Logo, não é nenhum exagero afirmar que a mídia física morreu e que esse passo da Netflix em acabar com o DVD.com nada mais é do que mais um punhadinho de terra jogado no caixão metafórico dessa tecnologia que agora pode ser considerada obsoleta. É claro que eu não sou louco em afirmar tudo isso e não refletir sobre o futuro das mídias físicas, até porque eu sou parte interessada na discussão. Afinal de contas, eu sou um velho que ainda salva os meus conteúdos mais importantes em pendrives e HDs externos, mesmo mantendo backups na nuvem de tudo. Mas e se a nuvem falhar? E se eu ficar sem internet? E se a Claro finalmente descobrir que eu iniciei uma cruzada contra ela e decidir encerrar o meu contrato por ameaçar acabar com os esquemas fraudulentos da operadora? Bom, esse é um assunto que tem que ser discutido um pouco mais a sério. Não o da Claro, mas sim a da morte da mídia física. Eu entendo os fãs de cinema e de videogames que estão seriamente preocupados com o fim das mídias físicas. Afinal de contas, alguns filmes mais raros são mais difíceis de serem encontrados e jogos de videogames podem simplesmente desaparecer sem a preservação da mídia física. Tudo o que aconteceu com o Google Stadia recentemente é apenas um exemplo do que eu estou falando. Por outro lado, o argumento do uso de tecnologias de streaming está promovendo muitas mudanças nos formatos de distribuição de conteúdo em formato multimídia. As produtoras conseguiram um controle muito maior do conteúdo oferecido, aumentando suas margens de lucros. E se não conseguiram acabar de vez com a pirataria, ao menos reduziram drasticamente o fenômeno de compartilhamento ilegal de conteúdos. Ao mesmo tempo, o sucesso dos serviços de streaming de música e filmes é a prova que, lentamente, as novas gerações estão se desapegando dos formatos físicos, apostando na praticidade das plataformas online. A esmagadora maioria dos conteúdos hoje é comercializada e consumida através de plataformas na nuvem ou por streaming, e isso já entrega resultados práticos no mercado ao nosso redor. Não apenas é registrada a queda nas vendas da gravação e armazenamento de conteúdos e dados em mídia ótica, como também a própria indústria dos videogames, que incentivou milhões de jogadores ao redor do mundo a assinar plataformas de jogos sob demanda, decidiu depois retirar a mídia física do mercado, tal e como a Microsoft fez recentemente. O fim do aluguel de DVDs e Blu-ray por parte da Netflix é o fim de um capítulo importante dos nossos hábitos e costumes como seres tecnológicos, onde a evolução jogou a última pá de terra em uma grande vítima da evolução do todo. É uma era que se encerra. Para alguns é uma era que vai deixar-se em saudades. Aliás, como eu estou envelhecendo e ficando cada vez mais saudosista, eu confesso que eu sinto falta até hoje da experiência em ir até uma unidade da Blockbuster para escolher um filme para assistir durante o final de semana. Olha, ficar navegando sem parar pelo catálogo da Netflix definitivamente não é a mesma coisa. E por causa disso, eu entendo perfeitamente a dor que os fãs do DVD e do Blu-ray estão sentindo nesse momento. Acredite, eu sou solidário na causa, caras.